Olá meus amores! Olha, sexta-feira eu não postei vídeo e vocês devem estar perguntando o que que o Marco tá fazendo que não tá postando vídeo, já que eu digo pra vocês que eu posto toda sexta-feira. Essa riquezinha que nasceu, a minha netinha maravilhosa, gente, Sofia! Olha, linda de viver, né? E como sexta-feira tava lá no hospital, porque ela ganhou na quinta, mas precisou ficar no banho de luz, essa riqueza aqui, que ela nasceu com inquiterícia, e hoje, chegando em casa, né? Chegou ontem à noite. Eu vou mostrar pra vocês o primeiro banhinho dela, tá? Ensinar pra vocês também um banhozinho, como faz um banhozinho pra acabar com essa coisa amarelão e ir embora, tá? O chazinho que a gente vai usar é chá de picão. Vamos lá? Pra dar o banho nelazinha, o que que eu fiz? Eu esquentei um pouquinho de água mineral, tem que ser a temperatura realmente do corpo. E pra enxaguar o corpinho dela, o que que eu fiz? Eu cozinhei um pouquinho de picão até a água ficar um pouquinho amarelada assim, ó. Aí você deixa aqui o cantinho já arrumadinho, pra como ela sair do banho, já vir direto pro cantinho dela, tá vendo? Roupinha já tá aqui toda separadinha, meinha. Aqui, ó, já tá pomadinha, um negocinho pra limpar o umbigo dela, a fraldinha, a gazezinha pra colocar no umbigo. Já tudo organizado pra o bebê não ficar chorando por muito tempo, tá? Porque aí a gente leva a nossa princesinha pro banho e ela não vai ficar aí gritando, não. Olha que coisinha mais linda, gente. Olha que isso, que delícia é essa? Tá indo pro banho, hein? Vamos lá? Aí eu coloquei mais ou menos essa quantidade de água aqui, tá vendo, gente? E, ó, vou colocar essa tampinha de álcool, mesmo sendo água ou mineral. Aí vocês vão pegar assim, tá vendo, gente? Ó, com essa mãozinha debaixo do pescocinho dela, colocar o pezinho dela na água, pode fumar aqui, sabe? Pezinho. Ó, coloca o pezinho assim dela na água, ó, pra ela se adaptando. Olha que gracinha. Já parou de chorar, viu? Aí você vai abaixar a mãozinha, ó, e devagarinho vai molhando o corpinho. Ó, ai, que delícia. Vai acostumando elazinha na água, molha a mãozinha. Isso, acabou. Agora você vai passar o sabãozinho por todo o corpinho, cabecinha, ó. Vai. E não importa se ela vai chorar um pouquinho não, tá, gente? Se o bebezinho chora não, porque tem que chorar mesmo. Melhorar o pulmãozinho. Ó, passa o sabonetezinho. O sabonete é o granado, sabonete glicerina granado que eu tô usando. Pode usar pro cabelinho, não precisa usar shampoo, tá? É só esse próprio sabonete. Tô fazendo propaganda de graça aí pra granado, aí, ó. Molhou o cabelinho, passou o sabonetezinho. Olha que delícia. Tá vendo? Ela já tá quietinha. Saboa bastante a cabecinha, mas olha, gente, quer dizer, mas não taca muito sabonete na cabeça pra depois não ficar com dificuldade de tirar. Ó, parte de trás eu já vou tirando. Olha aqui. E olha o cabelo dela. Olha o cabelo dessa criança, gente. Dessa princesa. Olha isso. Cita um giz de chororó? É, bebê? Não, não, vovó. É gandigão deles mesmo. Ô, meu amor. Lavou bem aqui. Olha, você vai virar. Ai, aproveita pra lavar logo a partezinha de baixo, que eu não vou mostrar, mas é só passar a mãozinha com o sabonetezinho. Olha. E agora você vai virar o bebezito. Oi, meu amor. Será que pode... Essa aqui, ó, é uma banheira chique, gente. Tá vendo? Tem até um lugarzinho pra pôr elazinho aqui, ó. Mas se não tiver, também dá pra se tomar banho bem, hein? Ó, ó, meu Deus. O bebezito tá chorando. Lava bem pra ficar assim, tá, gente? Ó, mãozinha, enxaca bem. Ó. Não fica nervoso com o chorinho, não, né? Ó, vamos lavar o roxinho. Tá vendo? O roxinho, você passa a mão bem molhada, ó. Deixa o cabelinho pra trás, ó. Olha. Cuidado com o ovidinho, hein? Outra mãozinha. Depois... Acabou. Acabou. Agora, minhas amigas, vocês vão jogar... Acabou o boizinho dela? Ó, vão jogar a aguazinha de picão que eu fiz. Eu tô fazendo o quê? Enxergando o corpinho dela. Dá aqui um pouquinho na mão. Passar na cabecinha, no rostinho. Pra não afistar ela. Acabou. Vindo aqui à frente. Ó, a gente vai jogar um pouquinho no piscotinho e vai. Dá pra filmar isso aí? Dá só pra não jogar na boca. Mas se cair um pouquinho na boca também, não tem problema, porque isso aqui... A gente vai até dar um golinho pra elas, pra eles beberem. Olha que delícia, gente! Tem bebê mais gostoso... Ih! Olha, eu não coei, não. Se vocês quiserem coar, pode coar, tá? Mas isso aqui não mata, não. É só a folhinha mesmo. Da... Do picão. Olha, Sarah. Olha que coisa linda, gente! Acabou o boizinho? Acabou. Dá tchau, Sofia. Acabou. Acabou. Pega aí, gente. Ó, ó, ó. Toalha agora rápido para enrolar o bebê. Vamos lá? Aqui, ó. Já coloquei uma fraldinha por baixo e vou secar elazinha aqui com a toalhinha fofinha. Olha que delícia de bebê, gente. Ó, você vai passar o álcool 70 no umbiguinho assim, olha. E como ela ficou quatro dias lá, hoje é o quinto. Tem que tratar do umbiguinho. Mas o umbiguinho é só fazer isso, passar álcool 70. Secar bem, passar o álcool 70. Aí, agora você coloca a fraldinha, tá vendo? Por cima do umbiguinho e deixa um pouquinho frouxa, tá? Não aperta muito não porque ela tá ainda com o umbiguinho ali pra ser curado. Ó, coloca a meirinha. Enquanto isso, a Sofia tá só aqui curtindo. Já vi que a Sofia vai amar banho. Lá no hospital é só higienização. Eles não estavam dando banho. Eles estavam dando banho. Saúde, Sofia. Tem que espirrar, gente. Isso é natural. Agora vamos botar a roupinha. Ó, que delícia. Sofia. E aí, Sofia. O legal é eu colocar no lugarzinho alto assim, tá vendo, gente? Eu coloquei o trocadorzinho dela em cima do móvelzinho dela, que aí não precisa ficar abaixado. Agora vamos pentear as madeixas, tá? Porque nem todos os bebês nascem com essa madeixa aí não, hein, gente? Esse cabelinho aí é da família Moreira. Todos os meus filhos nasceram assim, cabeludinhos. E essa aqui também, gente. Essa aqui nasceu cabeluda. Olha, gente, que cara mais gostosa da Sofia. Vamos fazer altos vídeos. Vamos bombar, né, Sofia? Cinco dias de vida, gente. Olha, não tem inveja não, hein? Bebê de vocês também vai ser assim, fofo. Olha que coisa mais graciosa. Aí, como ela já tá com a roupinha, tá vendo? Você vem com um cotonetezinho e limpa o narizinho. Aproveita pra limpar o narizinho. Não enfia o cotonete lá dentro com força não, hein, gente? É delicadeza, ó. Tem que tirar a melequinhazinha do bebê. Aí é assim, tá vendo? Aí vai no outrozinho, ó, devagarinho e limpa também. Vídeo, Sofia. Ô, menina gostosa, gente! Vamos finalizar agora o nosso vídeo com essa focura, essa delícia, essa gostosura da minha netinha Sofia, a princesa Sofia. Olha, gente, parece que acabou de tomar banho. Não. Ela é cheia de glamour, igual vovó, tá? Cada mergulho flash. É só sorrisos. Ó, tem cinco dias, já até ri pra vovó, coisa mais linda, gente. Agora eu vou finalizar colocando ela no bercinho. Olha, gente, meu Deus, é muita... É amor demais, é coisa gostosa demais, gente, olha. E vovó gritando, hein, não acorda. Vamos aqui, colocar ela no bercinho. Olha, ui, ui. Vovó, vovó, presta atenção. Tá vendo, gente? Depois do banhinho, ó, olha que delícia. Olha que delícia. Ela ama... Eles amam banhinho, gente. Olha. Não acorda não, garota. Vai dormir, garota. Ó, você que não é inscrito, que tá chegando aí agora, se inscreve no meu canal, tá? E você que já é inscrito, deixa like, um, dois, aí, quando puderem, tá? Fique com Deus até sexta-feira, sem falta. Tchau, meus amigos. Tchau, tchau, meus amores. Fecha com a minha princesa aqui, Saira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.